Júnior Castro aqui no canal Efetando Download, na página do Efetando Download, no grupo do Efetando Download, em todas as plataformas possíveis eu quero fazer o anúncio desse site aqui, o lançamento finalmente deste site que demorou muito, demorou muito mesmo para se concretizar, cerca aí de um mês e meio, todos os dias, tentando fazer isso acontecer e finalmente deu certo. O que é o PS6 Habilidades Brasil, antes de mais nada? É um site de uma base de dados de todas as habilidades que a gente tem no PS6 hoje. No Patchmasters, eu digo isso porque não é tudo que envolveu o PS6 até hoje, claro que a gente queria fazer isso, separar por datas e tal, futuramente a gente até consiga fazer isso, mas por enquanto a gente tem a base do Patchmasters 9 inteira nesse site. Como foi feito? Não foi inserido um por um, nada disso, a gente trouxe a base e colocou ela no site em linguagem de programação, ele traz automaticamente conforme o que você for apertando no site. Assim como o PS6 Database também funciona. Antes que perguntem, sim, foi um esqueleto do PS6 Database, o que acontece? Eu só peguei o esqueleto e foi formatando conforme o nosso gosto, por exemplo. Vamos em Manchester United. Quando você clica em Manchester United, ah, antes de mais nada, este é o link do site por enquanto, descreativo.pe.hu barra PS6 Database. Por enquanto vai ser esse link aí, por enquanto, porque é o que eu tenho disponível hoje, eu não preciso pagar por enquanto, mas futuramente eu vou pagar por um domínio para deixar ele no jeito. .com. Vai ser PS6 Habilidades Brasil, ou talvez eu mude o nome do site. Eu deixei PS6 Habilidades Brasil para ficar mais fácil. Este é o Manchester United, por exemplo, que tem no Manchester United do PS6 tudo isso aqui. todos os jogadores que tem no Pet Masters, tem aqui. Claro, como faz um mês e meio que eu fiz esse site, e um mês e meio parece muito, mas não é para quem programa, há alguns bugs, lógico. Aqui, por exemplo, aqui na bandeirinha do país do Mictalian, como ele é de um país aleatório, estou brincando, como ele é de um país não tão conhecido assim, ainda não está trazendo o país dele, porque quantos países nós temos no mundo, não é mesmo? Eu preciso nomear cada país ainda, lógico que os menos conhecidos, a gente deixou passar alguns aí. Então aqui aparecem todos os jogadores do Manchester United, por exemplo, eu vou clicar no Ibrahimovic, clicar no Ibrahimovic e vai trazer todas as habilidades do Ibrahimovic. Vocês podem ver. Voltando aqui no início, sei lá, vou clicar no Real Madrid, traz o Real Madrid, maneiro, e todo mundo, tada, tada, Tadadada, Cristiano Ronaldo tada, enfim todo os rapazes aí, vamos por exemplo no Barcelona, Barcelona foi muito legal, essa parte aqui em cima, tudo isso aqui, essa parte de background e tal foi a que eu fui inserindo, apareceu o German, claro o time do momento, todo mundo aqui o Lukas, Thiago Mota, Neymar, ah cadê o mbappé? É lógico que ele é o número 29 da equipe Então ele aparece por último Ele está sendo ordenado por número de camisa Porque geralmente é os titulares Não são os titulares 1 a 11 Então foi a forma mais fácil Que eu pude ordenar Claro, poderia ordenar por posição Poderia, mas Há uma lógica toda por trás disso O GK tem que ser 1 O CB tem que ser 2 Enfim, assim vai indo A lógica E para fazer ordenar isso aí É treta demais, então eu ordenei por enquanto Por número de camisa E não vejo problema nenhum nisso Só um detalhe Mbappé, por exemplo Está aí Todas as habilidades Ah, lembrando a todos Que quando eu fui fazer essa base aqui Eu tirei a base lá e tal Peguei as habilidades de cada um E aí quando eu fui ver Estava tudo bagunçado Tudo bagunçado Tinha jogador brasileiro Que era muito melhor Que jogador Europeu Por exemplo Sei lá Deixa eu ver aqui Um atacante brasileiro O Guerreiro O Guerreiro Ele era melhor que o Giroud Ele era melhor que o Ibrahimovic Ele era melhor que... Então eu tive que arrumar todos esses jogadores Tem muita coisa para arrumar Ontem mesmo Que eu realmente tive a dimensão De como está bagunçado Claro, acho que assim A essência que é tipo Por exemplo Goleiros O Neuer ser o melhor Os zagueiros Sei lá Os melhores Eles seriam O Hummels Entendeu O Magic Os caras ali Isso tem Agora Tem alguns brasileiros ali no meio Que não deveriam estar Vou te falar Que Está meio esquisito O negócio ainda Vamos aqui no Messi Agora Uma coisa que Só um time tem Porque eu usei como teste Mas isso vai virar Vai virar Para todos os outros times Por enquanto Assim como essa parte do background Que aparece colorida Aqui na parte de cima No nome do time As fotos dos jogadores Por exemplo Se eu for no Brasil Brasileirão da CNA Eu vou No Palmeiras Ele vai aparecer já com A Já vai aparecer com a face Do Face não A foto né Do Oficial do jogador Essas fotos Eu vou pegar no site de cada um O site que não tiver Eu vou tentar pegar de outro lugar Mas se não tiver Enfim Vai ficar sem Infelizmente Então Está vindo Assim com a Com a face Dependendo do jogador Eu queria falar um pouco Das Das médias aqui As médias foram um pouco Complicadas para tirar Porque Por exemplo O goleiro Eu não posso pegar Ataque Eu não posso pegar Dribble Eu não posso pegar Muita coisa Então Eu tive que Filtrar a média Dos goleiros Só por habilidade de goleiro Defesa Salto Essas coisas Então Cada posição Está puxando Uma Média diferente Então Também não está assim Lá Tão bagunçada Assim Como vocês podem ver Também não está muito Longe da realidade Por exemplo Mas tem muitos jogos Às vezes aqui Com 80 83 80 E Se eu for Por exemplo O Dudu Está 81 Ele nem está também Tão longe de muitos Os outros jogadores Por aqui Se eu for por exemplo No Flamengo Se eu for no Flamengo Vamos ver Claro Ele está demorando um pouquinho Para carregar Porque são 4 mil Jogadores Para carregar Então Ele demora um pouquinho Como esse Domínio que eu tenho De graça Essa hospedagem De graça Tudo que é de graça A gente sabe Que né Enfim Aí a gente tem Goleiro O Diego Alves E tal A gente tem O William Arão A gente tem Hortão Ribeiro Com 80 O Guerreiro O Guerreiro Que eu já havia falado O Guerreiro Ele Foi um caso sério Porque o Guerreiro Ele estava melhor Que o Giroud Ele estava melhor Que o Agüero Ele estava melhor Que muitos Ataquenses De seleções Mundiais Enfim Aí eu tive O Gabriel Jesus Também estava assim Estava bem Para cima Estava melhor Que o Agüero Também Estava melhor Que muitos Atacantes Também De fora Estava melhor Que o Ibrahimovic Enfim O Ibrahimovic Estava melhor Que muitos Outros jogadores Enfim A gente sabe Que o Ibrahimovic Também não está No auge Da carreira Também Então tudo isso Foi arrumado Messi Cristiano Ronaldo Gabriel Jesus Mbappé Dembélé O Guerreiro Mais alguns Zagueiros Também Vitor Hugo Por exemplo Todos esses Foram arrumados Ajustados As habilidades Porque a gente Sabe que não é Bem assim Não é mesmo O Brasil Não é Lá Aquela Também Nona Maravilha O Conquer Eu já estou tendo Até que rever Essa habilidade A habilidade Já Porque A gente sabe Que ele Já está Meio aposentado Tem muitos Jogadores Que acima De 80 Por exemplo E olha A moral Que o Mural Até aqui Em 86 Esse aqui É ele no auge Já está tendo Que rever Isso aqui Também Brincando Mas Tem muitos Thiago Mais um goleiro Aqui Bem pra caramba Então assim Tóxico Tem algumas habilidades Que a gente tem que ver Tem Mas Em resumo Está tudo Tudo funcionando Dá pra pesquisar Já dá pra acessar Caso você quiser Ir na sua casa Já está dando Pra Pra ver tudo O que falta Vamos ao que falta Falta seleções Ainda não tem seleções Por exemplo Eu vou clicar aqui Em UEFA Ele vai aparecer Por exemplo Todas as seleções Da UEFA Eu vou clicar em Coca-Caf Vai aparecer Todas as seleções Da Coca-Caf Aí clicando lá Vai aparecer A última A última A convocação Do país Que vai estar Lógico No patch masters Também Tudo que tiver Aqui que for modificado Vai estar modificado No patch masters Também Na atualização Atualização futura Ou atualizar lá Primeiro Pra depois atualizar aqui Vai ficar mudando Sempre as habilidades Porque quando a gente Tira uma média Que a gente Realmente precisa Ver que A gente vê Que precisa Mudar algumas coisas Por isso que eu fiz isso Indo Indo Do lado contrário Do patch Pestata Database Porque o Pestata Database Quando você pega A base deles E você tira As médias Você vê muita coisa Errada Então eu acho que Ele não faz Esse trabalho todo De pegar a médias E tal Porque o site Já faz muito tempo Que não muda Então eu resolvi Fazer a nossa Aqui Pra gente mesmo Ir fazendo as habilidades Pra quem quiser Pesquisar Pra colocar no jogo Vai ficar aí Pra posteridade O site E falta Seleções E falta Rankings Isso aqui vai ajudar Bastante Todo mundo Pra ver Quem que é o melhor Quem que passou Quem Então Nesses rankings Aqui vai estar Os melhores jogadores Eu vou ordenar eles Pela média Vai trazer Todos os jogadores Do jogo Cuidado Porque vai pesar Demais Até trazer Todo mundo Mas Assim que a gente Pra tirar a média Vamos tirar De todo mundo Busca Busca Tá funcionando Por exemplo Se eu for pesquisar Aqui Lucas Ele vai pegar Todos os lucas Do jogo Ele vai pegar Lucas Siqueira Lucas Silva Paquetá Romero Sá Leiva Lima Veiríssimo Todos os lucas Aqui Até o Lucas Lucas do Paraguai Aqui com C Na frente Tem Então Por exemplo Ah Eu quero o Lucas Do PSG Esse é Outro Que eu preciso Colocar Que é o time Dele Aqui O time de cada um Que ele pesquisou Isso aí vai ser fácil Isso aí Acho que nos próximos dias Eu já trago Atualizado Por exemplo Eu quero procurar O Lucas do PSG A gente sabe Que o Lucas do PSG Ele é ponta Então ele é o Lucas Fernandes E ele vai ser esse Lucas Porque o Lucas É o camisa 7 do PSG Então a gente vai aqui No Lucas E já achamos o Lucas Já vai puxar ele aqui Já vai puxar também A liga que ele é também Então Não fica muito difícil De achar cada um Tudo isso aqui Tá vindo no Pet Masters Os emblemas Não porque os emblemas Do Pet Masters Ele tem Uma coisa Meio Meio Como é que se diz Uma sombra Atrás Só que O emblem Em si O fundo dele Tá verde Limão Então alguma coisa assim Porque no Pet É assim Que põe Você põe Ou ele fica Tudo escuro O fundo Ou ele deixa verde Então quando você coloca No site Fica tudo escuro Em volta do emblem Então fica meio zoado Então eu tive que colocar Do zero Essas emblemas aqui Tive que pegar de outro lugar Enfim Acho que é isso Acho que não tem mais nada Para mostrar Foi só uma live Para fazer esse anúncio Que já dá para acessar o site Já dá para ver Cada coisinha Que a gente tem Fiz uma pergunta ali Série B E série C Então a série B É o seguinte Eu preciso primeiro Atualizar ela no Pet Mas Ele já consegue puxar os times aqui É Se eu for por exemplo No ABC hoje Ele não vai estar funcionando Por que? Porque eu preciso Na base Eu preciso Definir ele Ah Está funcionando Que maravilha Eu falei que não Estava funcionando Eu não lembro De ter feito funcionar Eu deve ter feito isso na madrugada Esqueci Então ele está trazendo Os jogadores da série B Do Pet Como o Pet Não está tão atualizado assim Então provavelmente Metade dessa galera aqui Deve estar já desatualizada Mas ele está trazendo Estou trazendo Eu achei que não ia trazer Mas ele está trazendo Então vamos sei lá Vamos pegar um outro time aqui Ah Internacional É verdade né Internacional está aqui Maravilha Cheio de jogador 80 81 82 Não estou brincando Mas Está trazendo todo mundo aqui Eu acho que está atualizado Eu preciso rever de novo Essa questão Está atualizado ou não Por exemplo Acho que o número Da minha não é o dois Mas enfim Como ele está trazendo do Pet Conforme eu estou atualizando O Pet Eu vou atualizando ele também Série C É Série C Nunca esteve no Pet Então assim Dá para a gente colocar Depois eu vou fazer Para a galera Para os moderadores Da equipe Que a gente tem Que ajuda a gente A fazer os campeonatos A galera que a gente conhece Que a gente tem confiança Eu vou fazer Uma questão Da galera poder Editar esses jogadores Não é tão difícil Quanto parece Fazer esse sisteminha Mas ele demora bastante Então Eu vou pegar uma galera Para deixá-las Para se elas quiserem Elas quiserem fazer Criar os times Editar E colocar os jogadores Enfim E aí a gente vai ter Pode ter uma Série C Também Caso alguém entenda De Série C Série C é muito Difícil de fazer E quem faz no P6 Faz menos as coxas A gente sabe que A galera joga Qualquer habilidade Para qualquer lado Enfim Eu sei porque Já teve muito peste De Copa do Brasil Já teve muito peste Assim Teve muito time Da Série C Aí você pegava Um zagueiro Da Série C E na realidade O cara era atacante Entendeu Mas É isso aí Eu acho que Eu já mostrei tudo Por enquanto Ele já está Totalmente funcional Mas eu vou Atualizando ele Conforme for passando os dias Eu mexo nele Praticamente quase todos os dias Esse é um dos motivos Que está demorando um pouquinho Para sair a atualização E tal Estou dando uma atenção Maior para ele Agora que eu já consegui Realmente fazer a base dele Eu estou Eu estou Dando uma maneirada Mais E voltando a fazer Os pets E tal Para se fossem Também os aposentados Jogadores antigos E tal Estatísticas Seleções Esses são as três principais Os aposentados O centime As seleções E o ranking Que eu acho que vai sair Tudo isso aí vai sair Acho que nas próximas semanas Bom Eu queria agradecer Todo mundo que assistiu a live Todo mundo que vai assistir a live Porque ela vai ficar no facebook Ela vai ficar no youtube E é isso aí galera Muito obrigado Todo mundo aí que ficou Demorei muito tempo Para fazer esse site E Demorou muito É uma coisa que eu queria fazer Há muito tempo Mas eu não tinha conhecimento Eu não tinha Tempo E aí eu não sei como Do nada Deu uma luz Eu peguei um Um código de supermercado De como trazer dados Do supermercado E acabou virando Um site Eu consegui pegar a base Do Pestace Database Eu consegui Fazer Com base nele E sei lá Depois de ver Tudo isso pronto Assim Eu até desacredito Foi eu mesmo que fiz Porque É muito complexo De fazer PHP Para quem conhece É complicado PHP com CSS Com HTML Com MySQL Tudo isso Misturado Tem dias Com sua cabeça Buga Tanto código Que tem Mas Deu certo Acho que eu consegui Fazer uma coisa legal Consegui fazer uma coisa Até design Visualmente melhor Que o Pestace Database E quero fazer uma coisa Futuramente Uma coisa Mais foothead Quem conhece do FIFA A database do FIFA Que traz todos os cards Os jogadores E tal Com a face deles E tal Isso aí é um sonho Para fazer Enfim Mas É isso aí por enquanto Quem nunca assistiu Eu leio E eu vou Nessa Esse vídeo Vai ficar No Facebook Vai ficar No grupo Lá do Efetando Download Vai ficar No canal Efetando Download Porque eu quero Que muita gente Acesse o site E faça aí Suas consultas Caso você esteja Na Master League Se quiser saber Quem é o melhor jogador Estou procurando Estou procurando um jogador Tal E quero fazer Uma pesquisa Na Bolívia Por exemplo Ah quero ir na Bolívia Pegar um time da Bolívia Vamos ver um time da Bolívia Ah não tem time da Bolívia É verdade Chile por exemplo Eu vou no Chile Vou pegar um time do Chile Tipo o Colo Colo E vou pegar um jogador Aqui De média 80 Já vem aqui No Figueiro Já vê que ele é velho Pra cacete Já com o Tatucar O cara é foda Pra caralho Tá mentindo Essas habilidades aqui Hein Mas é isso aí Valeu galera Falou